Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai iniciar amanhã a entrega do cartão para os novos contemplados de agosto do programa Cartão Prato Cheio. São 392 famílias que estão sendo beneficiadas pela primeira vez e precisam retirar e desbloquear o cartão nas agências do Banco de Brasília, o BRB. A Secretaria informa o seguinte, que as pessoas que já receberam em ciclos anteriores e que estão voltando ao programa, devem utilizar novamente o cartão que já possuem em casa, tá? Essa informação é importante. Mensalmente, são 100 mil famílias beneficiadas com crédito de 250 reais para compra de alimentos. É muito bem-vindo esse crédito. Para saber se você foi contemplado e a agência bancária para retirada, você deve acessar este site, que é o gdfsocial.brb.com.br. O crédito do cartão Prato Cheio será pago no dia 1º de agosto, a partir das 6 da tarde, tá bom?